O ex-presidente Manuel Zelaya disse que o assassinato de Emo não vai deter a luta da resistência hondurenha. Digo aos assassinos de Emo, Emo Sadlu, nós estamos aqui para morrer. Por que matam inocentes? Se nós temos alguma responsabilidade, aqui estamos. Mas não vão parar esta luta jamais, nunca. Porque estamos comprometidos com a transformação para os nossos filhos, para os nossos netos e para as futuras gerações. E se um de nós cai, vão vir milhares depois.